Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, molecada Hoje me aconteceu uma coisa muito maluca Na verdade, aconteceu ontem E eu vou conseguir concretizar hoje, mano Fiquei aguardando até os últimos minutos E consegui, graças a Deus Vou conseguir a carta mais desejada aí Dentre as lendárias Depois que eu conseguir o Spark, cara É um sonho pegar ela E hoje, cara, ela me apareceu Você tá vendo aqui, ó, eu tô indo lá Ela me apareceu na minha loja de cartas A princesa, mano É isso daí, uma das cartas mais desejadas do jogo Depois que eu peguei o Spark, eu só queria ela Porque, cara, ela cairia muito bem na minha estratégia Eu acho que ela ajuda demais É muito boa, porque ela atrapalha pra caramba Quando eu vou jogar contra ela Eu sempre me dou mal em alguns momentos Quando eu preciso destruir ela E os caras colocam duas dela na tela Cara, era o meu sonho Consegui aí Ela apareceu do nada Entrei na lendária É a primeira vez que virou A loja de cartas Já me aparece o quê? A princesa E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar, mano Então é isso daí Hoje eu vim aqui Comprar a princesa Comprar a carta Que era do meu sonho, mano Vamos aí comprar uma carta muito top Comprando a carta mais desejada Do Clash Royale Aqui no canal Bruno Clash Moleques Então vamos lá Vou comprar aqui Depois eu vou fazer uma alteração E vou tentar jogar aí Com alguém do meu clã Pra ver, pra testar ela Pra ver se é boa por enquanto Se eu vou tomar pau Mas depois aí a gente pega A manha do jogo E aí a gente consegue Colocar ela num deck E fazer rodar direitinho Um deck bacana E aí vamos trazer alguns vídeos Pra vocês aqui De princesa Spark Moleques Então é isso daí Vamos comprar a princesa Enfim, moleque Então vamos lá Vamos aqui Clicando Meu Deus do céu Meu Deus Vamos lá 40 mil de ouro Fiz um sacrifício aí Comprei umas gemitas Vocês viram ali Eu tô com 2.512 ali Já dá pra comprar 40 mil Vai dar em torno ali De 80 reais Pra comprar Essa carta aqui Um pouco menos Porque eu tenho que comprar Eu teria que comprar Essa aqui Esse barril De gemas Que tá 77,49 Porque ela dá 1.500 gemas Mais ou menos Pra comprar ela Direto Então de 1.200 Não daria Porque eu tava com poucas gemas Acho que eu tava com 10 gemas Então eu comprei ali E agora vamos comprar A princesa Moleque Meu Deus do céu Jesus É a realização Moleque Vamos lá 40 mil Olha lá Por isso que eu falei Eu tinha que comprar Aquele barril 1.588 gemas Agora eu tenho 2.512 Então vamos lá Vamos comprar Essa princesa top Pra poder Colocar ela no deck E ver o que vai rolar O deck vai ficar meio estranho Mas vamos aprender A jogar com ele 1.588 Peguei a princesa Moleque É isso daí Consegui comprar a princesa Nossa O próximo ali É 80 mil Falta 3.600 3.600 gemas Eu tô com 924 Agora ali Cê é louco mano Vou deixar ali Eu ia comprar um baú aqui Um baú mágico Mas eu vou deixar ali Depois eu vejo o que eu faço Se eu compro de De moedas Pra atualizar Alguma outra carta Acho que eu vou precisar Logo mais Eu tô subindo ali O bomber Pra poder Colocar ele no nível 10 E na sequência ali O canhão Também pro nível 10 Então vamos ver o que vai rolar ali Eu tô aqui com um deck comum Vamos lá O meu deck comum Vamos por aqui A princesa moleque Olha que carta top mano Cê é louco Que da hora moleque Vamos usar ela Vou colocar ela aqui Em algum lugar de alguém aqui Não sei de quem hein Não sei de quem hein Que doideira hein Bom Vamos colocar aqui No lugar do corredor Vai diminuir O tamanho do deck aí Vamos tentar né Duas lendárias ali ó E aí só comuns O GG O gigante real Vai ficar ali Junto com A minha carta Que é top Que é top demais Que é o Spark E aí a gente vai ver O que vai rolar aí Vou tentar alguma coisa agora Vou jogar com alguém do clã mesmo Não vou batalhar na tela aqui Principal pra não dar merda né Um conselho que eu dou pra vocês Quer testar um deck Quer fazer alguma coisa diferente Quer ver se funciona bacana Cara Vai e testa com o pessoal do seu clã É a melhor coisa Vamos lá Vamos batalhar aqui Ah pessoal Só falando aí ó Não sei se vocês já perceberam Estou aqui no clã Bruno Clash Youtube né Bruno Clash YT Se você quer fortalecer a família Tem mais de 2.800 troféus Chega junto com a gente Vem fazer parte da família Pra gente subir esse clã Beleza Nós estamos ali com 27 membros E 20 Quase 24 mil troféus Então Tá firmeza aqui A rapaziada tá representando Tá subindo Então é isso daí Vem colar com a gente aqui Cola com a gente Acima de 2.600 troféus Aliás Ó Já tinha mudado 2.600 já tá liberado Então é isso daí Vamos batalhar aqui Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui quem vai Se tem alguém ontem 4 pessoas Eu e mais 3 né Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Joguei ali Vamos ver quem vai Atar Quem vai participar Do vídeo de hoje Brincando aí E eu vou conseguir testar A minha princesa Vamos ver se alguém consegue Aceitar aí É isso aí rapaziada Estamos aqui ó Arena lendária E hoje vai ser o Pedro HSR 112 Mandar um salve Pra ele aqui Muito bem Show de bola Então vamos testar aí O nosso deck Mano Vamos lá Vamos soltar aqui O meu gigante real E já a princesa Por trás Vamos ver o que vai rolar Vamos ver como vai ser Esse daqui ó Vamos ver Vamos ver Será que o cara vai perceber Ah Já soltou ali as flechas Filha da mãe É Essa é a ideia Rapaziada já tá preparada né Pra Pra o deck Com princesa Já leva flechas ali Já tentando se defender Dela mano Isso daí eu faço Então normal né Rapaziada Mas é isso daí Quando o negócio Pega ali O bicho pega mesmo E a princesa Consegue ficar um tempo Lá na tela Ainda atrapalha demais Moleque Então vamos lá Vamos tentar fazer um combo aí De Mandou um chorinho ali Um combo ali de spark Com gigante real Já soltei o spark ali Vamos colocar o gigante real Ali na frente Daqui a pouco E na sequência ali Vamos se defender Do outro lado Meu Deus Vamos ver se vai conseguir ali Vamos lá Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Se defender aqui Coloquei o gigante Nossa Meu spark ficou ali Na mão ali Sozinho Vai morrer Vai morrer Deu merda Deu merda Deu merda Se defende Se defende Nossa O negócio ficou louco Meu Deus Ai Corredor ficou sozinho ali Meu Deus Voltou uma pau ali Voltou uma pau ali Caiu Caiu minha torre ali Meu Deus do céu Isso é louco Cara Vou ter que pegar amanhã Nesse deck aqui Isso é louco Olha lá Soltei aqui Ai Caramba Do outro lado ali Ferrou Ferrou do outro lado Cara Isso tá louco Olha isso aí Vamos ver Vamos subir ali O cara soltou flechas lá O Pedrão soltou flechas ali Colocar o gigante real ali Tentar derrubar aquela torre Será que dá pra fazer um combo ali atrás, mano? Nossa Perdi meu gigante real Já perdi minha spark Isso é louco Tá doideira ali, hein? Nossa Que loucura, mano Lixe Maria Tô tomando um pau Cê é louco Meu Deus Perdi Meu Deus Tomei um pau no primeiro teste Com a Princesa ali Cê tá doido Olha o negócio Que loucura, cara Meu Deus Vamos zoar aqui, ó Boa Tomei um pau 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 Tomei um pau